12 horas e 20 minutinhos, minha gente olha só, a gente normalmente recebe denúncia aqui no programa da comunidade, gente que está sem o fornecimento de água nas torneiras, mas na sexta-feira essa denúncia foi diferente. Um morador do Conjunto Oswaldo Montenegro ligou para a gente reclamando que, aliás, eram moradores da rua Gilberto Mestrinho, lá do Conjunto Oswaldo Montenegro, um morador ligou para a gente reclamando que tinha um cano quebrado há mais de três dias. O que incomodou o morador lá do Tancredo Neves, a Ingrid está me corrigindo agora, lá do Tancredo Neves, o que incomodou foi o desperdício de água que já estava há pelo menos três dias. Hoje foi denúncia da comunidade da sexta-feira de manhã, na hora do programa, que a gente recebeu por telefone e a nossa equipe foi lá fazer a matéria. Vamos dar uma olhada. Quem olha a primeira vez confunde o cano quebrado com uma nascente. O Otoniel disse que há três dias uma equipe da Manaus Ambiental veio até a rua fazer a ligação do mesmo cano até uma casa e o serviço não foi concluído. E foi quando o desperdício de água começou. Se quebraram o cano, do jeito que eles quebraram o cano, foram embora. Está com três dias já esse desperdício de água aqui. Nós ligamos para lá, eles afirmam que não tem equipe, não tem carro para vir consertar. E às vezes, outras vezes que nós ligamos, eles dão para de 72 horas para consertar. E já está com dois dias, três dias já com essa ligação já, esse desperdício de água, esse cano quebrado aí. Os bairros da Zona Leste sofrem com a falta d'água constantemente. E aqui no Tancredo Neves não é diferente. Por causa disso, esse morador que vive aqui há 20 anos ficou indignado com a situação. Já ficamos de meses aqui sem água e a gente vê um desperdício desse aí, né? A gente se sente prejudicado, incomoda, né? Está incomodando aí a comunidade, está incomodando o pessoal, a vizinhança aí da rua. Então é isso aí, ó. E olha só, gente, na hora que a gente recebeu essa denúncia, a gente primeiro se indignou, porque isso aqui é água tratada e é caro para uma água ficar própria para um consumo como essa água que está aqui. E nós dissemos na hora para o morador que nós iríamos mandar uma equipe lá e nós cumprimos o prometido. Só que quando a gente manda uma equipe fazer uma reportagem acerca de uma denúncia, nós também mandamos uma nota, questionamos a concessionária Manaus Ambiental sobre a denúncia. A gente manda um e-mail, a produção manda um e-mail e diz, olha, recebemos uma denúncia, vocês têm alguma informação para prestar para a gente? Tem alguma notícia se vai consertar ou não vai consertar o prejuízo ali? Pois bem, consertaram. No mesmo dia, à tarde, a Manaus Ambiental foi lá e consertou o vazamento de água que estava lá há três dias. Está aí a foto, os moradores encaminharam para a gente a foto, mas demorou três dias para resolver o problema. E eles foram consertar dentro do prazo que foi dado realmente para o morador, que era de 72 horas. Mas você imagina quantos litros de água foram desperdiçados em três dias. Eu não sei quais são as prioridades da Manaus Ambiental, não. Ainda bem que eles resolveram. Mas deixar a água tratada, desperdiçada, por durante três dias, aos borbolhões, como a gente costuma dizer no ditado popular, e estava exatamente assim, aos borbolhões. Muita água desperdiçada. Aí a gente questiona, né? Será que eles só foram lá arrumar rápido? Porque a gente pediu, porque o morador ligou para cá e fez a denúncia aqui no ar, ao vivo, no programa? Não sei. Mas independente de se foram ou não consertar, e graças a Deus que foram, demoraram muito. Eu acho que tem que ser, eu penso que tem que ser prioridade. Se o meu produto, eu trabalho com produto. Eu trabalho com petróleo. E água é como se fosse petróleo, viu, minha gente? Porque tem valor. Sem isso a gente não vive. Eu trabalho com petróleo. E o meu petróleo está lá jorrando e estragando tudo. Eu não vou tomar providência para fechar, para desligar. Enfim, né? Mas está aí, foi consertado. Ainda bem. 12 horas e 24 minutos, você que está do outro lado, acompanhando o programa da comunidade. Vamos falar de saúde agora? Está no ar o quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vick Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E hoje no quadro a gente vai ter o Bruno Fonseca falando ao vivo sobre os cuidados que a gente tem que ter em casa para não trazer prejuízos à saúde. Oi, Bruninho. Boa tarde. Muito boa tarde, Márcia. Boa tarde a você que nos assiste por toda Manaus, aqui pelo programa da comunidade. Pois é, né, Márcia? Um problema aí que muitas donas de casa costumam ter é aquela dorzinha na coluna. E às vezes elas não sabem o motivo. Hoje nós vamos falar sobre a reabilitação postural. Hoje a gente veio até aqui no conjunto Boas Novas na casa da Euciane. Euciana Lobato, jornalista. Tudo bom, Euciana? Obrigado por nos receber. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. E a gente vai falar sobre esse assunto com o fisioterapeuta Dr. Thiago Matos. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado. Então, a gente vai mostrar aqui com o doutor para falar sobre esse assunto as atividades que a dona de casa costuma fazer. Vamos até lá? A gente combinou aqui para a gente falar. A gente vai ver agora a jornalista Euciana lavando a louça aqui. Tá certo? Essa maneira aí que ela está lavando, doutor? Na verdade, ela está muito inclinada com o corpo para frente e o ideal era que tivesse um pouquinho mais alto a pia para ela não precisar inclinar tanto. E a distribuição de peso nos pés, o ideal era que ela tivesse um banquinho, que ela pudesse alternar as pernas, né? Coloca primeiro o lado direito, deixa um tempo, depois troca, bota o lado esquerdo para fazer uma distribuição de peso igual para as duas pernas. Porque desse jeito ela não consegue distribuir bem e aí ela sobrecarrega a coluna. Sobrecarrega a coluna e pode causar grandes danos. É, ela pode causar a longo prazo uma hérnia de disco, ela pode ter um espasmo muscular, ela pode sentir dor. Fazendo isso agora, por exemplo, ela lavando louça, quando termina ela não consegue voltar porque travou a coluna, um espasmo muscular pela má postura, pelo tempo de permanência. Porque você lava a louça, você não lava um copo só, você lava várias panelas, vários pratos, vários talheres. Então, isso demanda tempo. O que ela poderia colocar dentro de casa para resolver esse problema? Um banquinho? Um banquinho pequeno ali nos pés e ela podia subir um pouquinho mais a altura da pia, né? Porque o cotovelo dela tem que estar sempre em 90 graus e o ideal é que ela não incline o corpo para frente para fazer isso. O ideal é que ela mantenha o corpo reto lavando a louça, entendeu? Agora a gente vai fazer uma outra ação que a dona de casa está acostumada, que é varrer a casa, né doutor? Vamos mostrar aqui. Pode varrer aí. Olha só, a gente vai mostrar agora, ela varrendo aí, como é que parou, 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 está tudo errado. Está tudo errado, é. O ideal, ela até voltou um pouquinho, mas você notou que ela estava bem inclinada. E aí, quanto maior a inclinação, maior a compensação na coluna, né? Ela tem que dobrar um pouquinho mais o joelho e tem que travar a barriga, encolhendo a barriga e deixar o corpo um pouquinho mais reto. Porque, ó, é, isso. Claro que assim você tem... Isso, o correto é que ela esteja um pouco mais reta para varrer e ela não consegue pegar um campo muito grande varrendo, né? Demanda um pouco mais de tempo, mas tem um cuidado maior com a coluna, né? Agora a gente vai mostrar. A gente está vendo aqui... Ah, pode falar. Só desculpa, sem querer interromper. Vamos... Varre para mim essa parte mais embaixo, por favor. Está errado, completamente errado, ó. Ela está jogando o peso todo para a coluna dela e está sobrecarregando. Ela pode travar fazendo esse movimento, na verdade. E ela pode sentir uma dor absurda. O ideal é que ela agache... Você pode agachar para mim, por favor? Isso. E puxe a poeira de baixo de onde ela tem que varrer, ó. Dessa forma, a coluna dela está muito mais confortável e ela está jogando o peso para um músculo muito maior, que é o quadríceps, né? Quando ela tiver que levantar, ela vai ter força para um músculo muito maior do que um músculo menor, que é o quadrado lombar, que é um músculo bem pequeno. Agora a gente vai ver aí, ó, a Patrícia, que é a filha da Luciana. Vamos mostrar aí, baixinho. Ela está atrás de ti aí, ó. Olha só. Está aí, ó. Ela está, nesse momento, usando o WhatsApp, né? Está aí falando. Eu queria saber se está certa essa postura. Então, esse sofá, ele é um pouco largo, né? Ele é confortável, mas ele é um pouco largo. Ela teria que estar com um travesseiro nas costas, trazendo ela um pouco mais para frente. E a inclinação da cabeça dela está muito grande. Então, a cabeça dela deve pesar em torno de 5 quilos. Nessa inclinação, de mais ou menos uns 15 graus, deve estar pesando por volta de uns 12 quilos. Imagina 12 quilos por meia hora. Então, ela vai ficar ali pelo menos uns 20 minutos, mexendo no telefone. Olha, como a gente acabou de mostrar aqui no início, a gente está mostrando... Poxa vida! Eu estava vendo ele falando da vassoura e eu sentindo a minha dor aqui. Aí tem umas menininhas lá da Suzã, um grande beijo para as meninas que deixam os setores organizados para a gente lá na Suzã. Colocaram um cano PVC na vassoura para poder deixar a vassoura mais alta, para justamente elas não terem que fazer esse movimento de varrer e ficar um pouquinho inclinada. Quer dizer, a gente vai dando um jeito, viu, para poder defender a coluna da gente. Voltou! Vamos embora voltar a conversar com o Bruno Fosseca. Vai, Bruno! Pode falar! Olha, está aí, né? A gente viu, tivemos um probleminha técnico, mas como a gente mostrou no início aqui da nossa entrada, a dona de casa fazendo, varrendo, lavando a louça, é a rotina da dona de casa, né? E isso pode causar danos fazendo da maneira errada. Como a gente acabou de mostrar aqui também, a filha da dona de casa, a Patrícia, ela está aí no WhatsApp, sentada nesse sofá, ela está certa ou está errada nesse momento? Agora ela está melhor, né? O travesseiro nas costas, ela pode até trazer o celular um pouco mais para frente e isso, e fica na direção da visão dela, está vendo? Então assim ela diminui a compensação na cervical, ela apoia melhor a coluna e ela consegue passar um maior período de tempo. Só tem que levar em consideração que ela está com a perna cruzada, e as pessoas costumam cruzar apenas um dos lados da perna. Então o ideal era que ela descruzasse a perna, se ela for ficar um longo período de tempo, ou cruze o outro lado a cada 15 minutos, mais ou menos. Ah, passei um tempinho agora, vou descruzar, vou cruzar o outro lado, entendeu? E as pessoas também costumam deitar no sofá, né, doutor? Isso, deitar para assistir televisão, ou às vezes chegam do trabalho cansados e já deitam no sofá. Então o cuidado tem que ter cuidado, não só para deitar, como para levantar também, e para saber se a maneira que você está deitado está certo, né? Agora só para a gente finalizar, a gente vai mostrar mais uma ação. Vamos lá, Patrícia, lá para o teu computador. Quem não fica no quarto, no computador, escutando aquela música, vamos entrar aqui, ó. Só que é daquele jeito, né? Daquele jeito confortável, daquele jeito relaxado, né, doutor? Fala um pouquinho para a gente. Está errado aqui. Está errado. Ela está muito baixa, o computador, olha a altura do teclado para a altura que ela está. O ideal era que essa cadeira estivesse um pouco mais alta e o mouse está mal posicionado também. Pega no mouse para mim, por favor. Olha só como está o braço dela. É como se ela estivesse fazendo uma... sustentando o braço a 90 graus durante um longo período de tempo. Ela pode desenvolver uma tendinite nos ombros, pode desenvolver uma tendinite no cotovelo, ou até mesmo no punho a longo prazo, né? A tendinite, ela é uma inflamação no tendão. Isso, é uma inflamação no tendão por sobrecarga, né? Ela está sobrecarregando esse tendão, esses tendões, na verdade, e ela pode fazer uma inflamação deles por conta disso. Porque ela vai ficar aí pelo menos 20 minutos, 30 minutos também. O problema da má postura é que você costuma passar muito tempo em má postura. Você fica mal posicionado e costuma ficar 30 minutos, uma hora mal posicionado, duas horas e durante todos os dias. Você não faz isso uma vez só durante o dia. Então, a longo prazo, isso vem causando outros problemas. Aí você desenvolve uma hernia de disco, você desenvolve problemas posturais, você desenvolve uma tendinite, você desenvolve... Então, essas são as doenças causadas pela má postura. A tendinite, tem também a artrose, né, doutor? A artrose também a longo prazo, porque é uma degeneração da articulação, por má postura também. Então, várias doenças podem ser causadas por essa má postura, né? Agora, doutor, o sedentarismo também conta muito, né? Quem não pratica um exercício físico, quem não vai à academia, quem não faz uma caminhada e tem essa rotina de dona de casa, de fazer as coisas no dia a dia. Sem ser uma atividade física, pode contrair aí também alguma doença. É, porque quem não faz atividade física não tem condicionamento muscular, né? Então, a musculatura é uma musculatura um pouco mais fraca, por não ter uma atividade regular. E aí, se você tem uma musculatura fraca e faz, é, costuma fazer tudo com uma má postura de maneira errada, a musculatura já é fraca. Então, a chance de você fazer uma lesão é muito maior. Se você faz atividade física com regularidade, você tem condicionamento físico. Então, seu corpo, por mais que esteja errado, ele pelo menos tem força. Então, não que seja melhor, ah, eu não vou me lesionar por conta disso. Não, você vai se lesionar. Só que você vai ter pelo menos uma condição física. Até para reabilitar é mais fácil quem tem condição física. Então, já tudo tem que ter uma postura certa, né, doutor? E uma atividade física regular. Agora, a gente sabe, a gente vai voltar aqui para a sala para a gente finalizar. Você viu aí, né, que tem que ter uma postura. Se você está com algum problema, existe um trabalho de reabilitação postural, que é o que o doutor Tiago Matos faz, né, numa clínica, né, doutor? Fala um pouquinho para a gente, como é que é esse trabalho? A minha clínica é o Estúdio Respirar, que fica na Darcy Vargas. E o nosso trabalho de reabilitação postural é exatamente identificar nas pessoas onde são as compensações dela, onde que ela tem essas compensações musculares e fazer essa correção usando pilates, RPG, osteopatia, terapia manual, técnicas da fisioterapia para esse tipo de correção, né? Ou seja, tem jeito, né? Se você sentir uma dor aí na coluna, às vezes, é o que a gente estava conversando, né, às vezes a gente não sabe por que que existe essa dor. É pela má postura, é aí pelas atividades que a gente faz no dia a dia e não é correta, né? Às vezes não é correta. Exatamente. É, tem que tomar cuidado. E são vários detalhes, né? Dirigir, você pode dirigir errado, você pode deitar errado, você pode lavar louça errado. São várias coisas que você faz errado que a longo prazo ele causa um dor, né? E que precisam ser corrigidas junto com a sua postura, junto com a sua musculatura, junto com o seu corpo, que precisa ser corrigido. Entendi, doutor. Então, mais uma vez, deixa eu... Tem jeito, hein, gente? Se você está sentindo essa dor, que ficou aí ruim na coluna, tem jeito, é só procurar esse trabalho aí de reabilitação postural. Isso. É fácil de tratar e todo mundo tem jeito, gente. Muito obrigado, viu, doutor? Obrigado pelo convite. Muito obrigado também por você nos receber na sua casa. Agora que o doutor já deu as dicas, né, a gente vai procurar seguir aí pra ver se melhora mais a postura, né? Na hora de fazer coisa errada? Não, agora não. Na hora de fazer aí os exercícios de casa errados, viu? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Patrícia. A Patrícia só vive no WhatsApp aqui. Tá mandando pra todo mundo que tá no programa. Não, eu tô passando vergonha em todo lugar, porque eu sou corpunda, né? Mas tem jeito, viu? Olha só, muito obrigado mais uma vez a todos. Esse foi o quadro Saúde, nota 10. Márcia, eu vou procurar aqui, ó, sentar numa postura certa. Até no andar, tem que andar certinho. Às vezes é difícil, mas a gente consegue. Valeu, Márcia, volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Eu fico impressionada com a Patrícia que não largou o telefone. Patrícia, larga esse telefone, Patrícia. Dá um sorriso, que eu sei que tá ao vivo aí, tá me ouvindo. Dá um sorriso. Isso, pronto, agora larga esse telefone. Manda um beijo, peixinho, pra mim, assim. Coração explode. Vai, manda. Manda agora, que eu tô te vendo. Vai. Vai, Patrícia. Manda, Patrícia. Não mandou, não, porque ela quer ficar no celular. 12h36, manda um beijo, peixinho, pra mim. Vai. Isso, tá bom. Isso, tá ótimo. Esse foi mais um quadro. Saúde, nota 10. Saúde, nota 10. Oferecimento, Vick Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. Daqui a pouquinho eu tenho o super bolo da vovó Tereza. É o mega maluca, tá aqui ele, olha. Só achacolar, a gente vai pro intervalo e volta já, já. Fica ligado, você que participou aí do nosso Agora Premiado de hoje. 3307-3950. Daqui a pouco eu ligo de volta.